Elô Pinheiro, a musa que inspirou a música Garota de Ipanema, diz que sonha ter filme contando a história dela, e reflete sobre seus 80 anos de idade. Ao dizer que não se sente com a idade que tem, realmente ela continua linda demais. Ela impressiona os seguidores toda vez que coloca alguma foto sua nas redes. Nos comentários, muita gente nem acredita que ela já completou 80 anos. Nem mesmo Elô acredita ter a idade que tem, disse ela em entrevista. Recentemente Elô Pinheiro apareceu junto com sua neta, a Bruna Pinheiro, e esbanjaram beleza ao andarem juntas na praia de Ipanema. Na imagem, a avó e a neta posam saindo de mãos dadas do mar carioca, usando biquínis que deixaram a beleza das duas em evidência. Parecem irmãs, lindas demais.